O homem comemorou o aniversário de 41 anos pegando o pirarucu de 113 quilos no Rio Grande, em Cardoso, São Paulo, na manhã de terça-feira, dia 18. Isael Gonçalves de Moraes, Júnior, pesca profissionalmente há seis anos, com a ajuda da esposa Cíntia de Fátima, mas diz que é a primeira vez que encontra uma espécie de 2,20 metros. Foi um troféu. Nunca tinha encontrado antes. Tem um colega que já pescou vários. Ainda não tinha chegado a minha vez. Conta, o Isael e Cíntia costumam pegar 10 quilos de filé de peixe por dia. Os dois posicionam as redes na beira do rio e navegam de barco com as varas. O pirarucu deu 85 quilos. Nós já limpamos e vamos vender. Pensa em um bicho que deu trabalho para conseguir arrastar até o barranco e colocar no barco. Deu mais trabalho limpar do que a pesca, brinca o homem. Segundo Isael, o pirarucu deve começar a ser vendido com mais frequência na região, pois a espécie se alastrou pelo rio grande. Temos que pescar porque essa espécie come uns 25 quilos de peixe por dia. No meio do rio tem muito. Se a gente não pegar, não encontra outros tipos, afirma. De acordo com a polícia ambiental, o pirarucu é considerado invasor. Portanto, a pesca é liberada no interior de São Paulo, inclusive durante a época de piracema, desde que todas as regras sejam respeitadas.